Olá, público querido. Olá, querido público. Antes de dizer o que fizemos em 2018, queremos dizer o que você, que é nosso fã, fez para nós em 2018. Você nos mandou suas mensagens muito amorosas, diretamente nos shows. Essas manifestações de carinho nos ajudam muito. Então, estamos aqui em 2019 e tocando nossa palavra cantada para frente. Logo em fevereiro, publicamos o clipe com a canção A Incrível História do Dr. Augusto Ruski e os Sapos Venenosos. Essa foi a primeira canção infantil que eu fiz. Em maio, publicamos o vídeo colaborativo em homenagem ao Dia das Mães. Uma delícia ver todos os filmes que vocês nos enviaram. Em junho, no Dia do Meio Ambiente, publicamos a canção Para Germinar. Ainda em junho, gravamos uma playlist especial com canções juninas, composições nossas mescladas com clássicos do cancioneiro brasileiro. Ela pode ser ouvida em todas as plataformas digitais e, inclusive, no nosso canal de YouTube. Muitas escolas aproveitaram nossa playlist junina. Por exemplo, a Emei Ângelo Martino. E fomos até lá para uma visitinha para ver o ensaio das crianças. Foi muito legal. Em julho, o mês das férias, fizemos uma ação muito legal para as crianças. A brincadeira de pular corda. Continuamos fazendo o nosso show Bafafá em vários teatros. Fizemos uma bela temporada no Teatro Porto Seguro, em São Paulo, no mês de agosto. 2018 foi o terceiro ano consecutivo que fizemos temporada no Teatro Porto Seguro. E por ser agosto, lançamos nessa temporada a canção inédita Papai é meu amigo. E quando chega outubro, lançamos um clipe em homenagem ao professor. Acho que todo mundo sabe que o professor é um grande divulgador do nosso trabalho. Então, finalmente, fizemos uma música em sua homenagem. E o show, sim! Tivemos grandes plateias em 2018. Em novembro, fizemos um show muito especial. Palavra Cantada, junto com a Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi, regida pelo maestro João Carlos Martins, no Espaço das Américas. Toda a renda obtida foi para o projeto Graak. Mais um clipe colaborativo. Foi com a nova canção Quero voltar pra minha casa Vocês enviaram as imagens e nós editamos a canção. Nossos corais Palavra Cantada, tanto do Rio quanto de São Paulo, continuaram a fazer suas apresentações públicas, além de continuarem a se desenvolvendo durante todo o ano. E este ano é um ano muito especial. Vamos comemorar os 25 anos da Palavra Cantada. Então, querido público, nos aguarde em 2019. Beijos do Paulo e da Sandra.